O que é a Fundação Heinrich Bell? Meu nome é Ingrid Spiller, sou presidente do Departamento da América Latina da Fundação Heinrich Bell e esse interesse, apesar de tanta chuva, demonstra quanto interesse existe aqui na Alemanha pelo Brasil. As pessoas acompanham com grande interesse o desenvolvimento e, espantados, observamos o que aconteceu quando Bolsonaro se candidatou como candidato ao presidente com os seus enunciados xenófobos e violentos. E, finalmente, foi eleito e tomou posse no 1º de janeiro de 2019. E, desde então, a sociedade civil, os nossos parceiros e nós, aqui na Alemanha, acompanhamos com muito interesse o que é que ele realmente põe em prática de todas as coisas que ele disse e anunciou inicialmente. E, se bem que isso acontece a um ritmo mais lento do que foi esperado por muitos, isso lembra o presidente Trump que fez muitos anúncios e depois demorou bastante tempo para pôr as coisas em prática, mas, entretanto, ele já pôs em prática muitas das coisas que prometeu. Portanto, não devemos pensar que, no Brasil, a implementação daquilo que foi anunciado seja... não aconteça. Ou seja, vai acontecer pouco a pouco, passo a passo, talvez de forma diferente que pensamos. Existem iniciativas de leis, mas não é assim tão fácil porque Bolsonaro não tem uma maioria no Parlamento. Então, ele faz o seu governo com decretos. E também devemos ver como é que governa também por via de processos burocráticos, administrativos, que ele utiliza para criar fatos. Com o pretexto da avaliação e do aumento da eficiência, de constrói os processos de participação, as finanças são cortadas, pessoas-chave são trocadas em posições importantes e, assim, instituições inteiras ficam sem possibilidade de ação. A IBAMA, por exemplo, sofreu um corte de 70% das suas verbas, do seu orçamento, e, assim, se criam fatos irreversíveis. Não é com grande barulho, mas, passo a passo, silenciosamente, o Brasil está a mudar. E os nossos parceiros e muitas pessoas no Brasil veem isso com grande preocupação. E se encontram no processo de reflexão. O que é que isso significa? Como é que a sociedade civil pode e deve reagir perante esse quadro? Que margem de manobra ainda existe? Hoje, durante a tarde, ainda tivemos uma reunião técnica sobre a cooperação para o desenvolvimento no Brasil. Será que podemos seguir em frente da mesma forma como sempre? Podemos revisar aquilo que é feito? Será que ainda podemos cooperar? A Amazônia sempre está um enfoque da cooperação para o desenvolvimento, sobretudo porque a Amazônia tem grandes recursos e é economicamente profitável. E, por isso, há muitos interesses na Amazônia. E, hoje à noite, nós dedicamos à luta pela floresta tropical da Amazônia. E, hoje, temos dois convidados, o do Brasil e o Tomás Fatoia, que vai fazer a moderação hoje à noite, vai apresentar as convidadas. O debate vai ser feito em espanhol e português. Caso precisarem da tradução, por favor, busquem auriculares. Nós temos um live streaming em português e alemão e, também no Brasil, as pessoas podem assistir a esse encontro. E, finalmente, agradecemos ao FTCL, o Centro de Pesquisa e Documentação da América Latina, com quem cooperamos durante esse evento, na organização desse evento. E passo o microfone ao Tomás e podemos começar. Muito boa noite. Hoje, vou falar alemão e vou fazer a moderação desse encontro. A Adriana e a Eliane vão falar em português. Quem não entenda português ou alemão, por favor, busque fones aqui na entrada antes de começarmos. Algumas palavras introdutórias. Vamos ter uma pequena rodada de questões aqui no pódio. Não vamos ouvir grandes apresentações. Vamos começar logo com a conversa com as nossas convidadas. e, assim, entrar numa situação de conversa. E, passado meia hora, mais ou menos, vamos ainda abrir a possibilidade para o público fazerem perguntas e contribuições para entrarmos no debate. Este encontro será realizado até às nove horas, que devemos cumprir. As nossas tradutoras e também as nossas convidadas tiveram um longo dia de trabalho. As convidadas chegaram ontem à noite. A Adriana já ganhou experiências com tormentas tropicais aqui na Alemanha e teve que esperar no seu avião até poder sair. Isso foi interessante. Vivenciar, assim, a mudança climática de forma direta. Três horas no avião até sair. Isso tudo é possível acontecer aqui na Alemanha. Portanto, devemos encerrar às 21 horas, às nove da noite, se bem que talvez o debate seja interessante. Com certeza, temos muitos temas interessantes e é por isso que eu não vou falar mais muito. Vou passar a palavra às nossas convidadas. À direita, vemos aqui a Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental em Brasília, uma ONG que muitos dos presentes conhecerão, que também já esteve, que se pode acompanhar por meio do site. Eu vou falar em alemão, mas quando eu faço uma pergunta direta aos nossos convidados, eu vou falar em português para que não haja mal entendidos. A Adriana. Bem-vindo aqui, depois de todos esses problemas, para chegar ontem à noite. Mas a gente já tem um debate quente à tarde, então vamos continuar com muitas coisas interessantes. Eu apresentei você como representante do ISA. Pode explicar rapidinho para nós o que é o ISA, o Instituto Socioambiental, o que o ISA faz, etc. Boa noite. Obrigada pelo convite à Fundação. O Instituto Socioambiental é uma organização de 25 anos, criada para trabalhar em soluções de sustentabilidade e apoio aos direitos indígenas e de comunidades tradicionais no Brasil. Então, nós somos uma organização não governamental hoje de 170 pessoas, atuando em vários estados, desenvolvendo projetos junto com as populações locais para gestão territorial sustentável. E eu, particularmente, coordeno uma equipe de um trabalho de advocacy em Brasília, onde a gente acompanha as políticas públicas e as discussões das legislações que dizem respeito aos povos e comunidades tradicionais. Obrigado. 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 E ao meu lado, aqui, Eliane Moreira. Ela vem do Pará, do estado do Pará, e trabalha no Ministério Público Estadual do estado do Pará. Então, aqui vem a pergunta, acho que na Alemanha, o que é o Ministério Público? Eu sempre tenho problemas de traduzir, traduzir o Ministério Público, porque acho que é uma coisa que não existe na Alemanha. Eliane Moreira, pode explicar para nós o que é o Ministério Público? O que você faz lá no Ministério Público? Bem, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Eliane Moreira, eu sou promotora de justiça, integrante do Ministério Público do estado do Pará. Não é que na Alemanha seja difícil explicar o Ministério Público brasileiro, é que no mundo é difícil explicar o Ministério Público brasileiro. Porque, felizmente, a gente tem uma instituição que foi criada já há alguns anos, mas que, a partir da Constituição de 1988, assumiu uma característica não só tradicional, que é a característica que muitos países têm de ser uma instituição acusadora, uma instituição de apuração, principalmente penal, voltada para a questão da responsabilidade criminal, apuração de crimes, isso praticamente todos os países têm. Mas, a partir da Constituição de 1988, o Ministério Público brasileiro também assumiu a função de defesa de direitos coletivos, de direitos indisponíveis. E aí se inserem diversos direitos coletivos que são indisponíveis, que são fundamentais para a sociedade, como direitos da criança ou do adolescente, direitos do consumidor, direitos trabalhistas, enfim, dentre eles também, dentre esses direitos também, direitos ambientais, ou direitos humanos ambientais. Especificamente, no Pará, no Brasil, e com mais destaque no Pará, também ganhou uma proporção bastante importante a atuação do Ministério Público nas questões de disputa por terras, as questões agrárias, ou fundiárias. Então, a minha função no Ministério Público do Estado do Pará é atuar nos conflitos coletivos pela terra. E a minha atribuição, ela se estende a 51% dos municípios do Estado do Pará. São promotorias regionais no Pará. claro que associadas às questões territoriais, às questões da luta pela terra, dos conflitos envolvendo a terra, nós também temos as questões ambientais. Eu digo, elas não se dissociam. os recursos ambientais, eles estão na terra, eles fazem parte do território. Então, a atuação que eu tenho, ela é muito socioambiental, também muito voltada à defesa de direitos coletivos indisponíveis e à fiscalização da lei, do cumprimento da lei nesse campo. Muito obrigada por essa informação breve sobre o Ministério Público. Pará se encontra na Amazônia, a capital é Belém, e 51% dos municípios Pará tem três vezes o tamanho da Alemanha, se eu lembro bem. Portanto, é um território enorme, como é habitual na Amazônia. As dimensões são muito grandes. Finalmente, gostaria de apresentar-me também. O meu nome é Thomas Fathoyer. Eu faço parte do FTCL, que também organiza esse evento em cooperação com a Fundação Bel. O FTCL é uma organização que existe desde 1973, uma organização social em Berlim. O C está aqui para Chile, que diz Chile, porque foi a situação em que houve o golpe de Estado no Chile, mas, entretanto, alargou a sua atuação também para outros países da América Latina. Organizamos eventos e também queremos ouvir vozes do Brasil aqui na Alemanha ou também de outros países da América Latina. também faço parte da rede de cooperação com o Brasil, também faço parte da rede cobra, a rede de cooperação com o Brasil, que também participa na organização dessa pequena série de eventos. É uma rede de grupos do Brasil aqui na Alemanha. Eu devo dizer também que eu trabalhei durante alguns anos no Brasil, também no contexto da cooperação para o desenvolvimento a favor das florestas tropicais. Eu vivi em Belém durante cinco anos e, finalmente, também presidi o escritório da Fundação Bel no Brasil. Agora vou passar para o português. Adriana, vamos começar com você. Nós já falamos antes, já ouvimos de vocês várias coisas antes. A Ingrid mencionou as preocupações aqui na Alemanha também sobre os acontecimentos no Brasil, sobre o governo Bolsonaro, mas também sobre o ministro do meio ambiente, o famoso Salles. Então, nós estamos aqui com notícias preocupantes. Como a visão de vocês que você está no Brasil no dia a dia como você vê a atuação do novo governo em relação à Amazônia? Bom, nós estamos preocupados e atordoados porque esse início de governo foi de uma intensidade muito grande de manifestações, propostas, decretos e iniciativas de governo, trazendo de volta uma visão de desenvolvimento para a Amazônia da década de 70, como se a solução para a Amazônia fosse abrir as áreas comunitárias, as terras indígenas, a exploração pela mineração, pelo agronegócio, demonstrando não só um desconhecimento, mas também um forte preconceito com relação aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. e subordinando as políticas para a Amazônia aos interesses de setores econômicos que historicamente se opõem à perspectiva da sustentabilidade, em especial à proposta que o governo trouxe logo no início de subordinar a demarcação das terras indígenas e dos territórios quilombolas ao Ministério da Agricultura, que é um ministério dirigido pelo setor do agronegócio, foi bastante preocupante. As manifestações de vários representantes do governo que são negacionistas climáticos, que certamente nunca ficaram presos num avião por três horas por conta de uma tempestade na Alemanha, que também trazem uma perspectiva de muitos retrocessos, por não reconhecer a importância da floresta e dessas comunidades para a redução dos desmatamentos, e com uma postura muito agressiva com relação aos ativistas ambientais. Já durante a campanha, o presidente disse que ele queria acabar com todo tipo de ativismo e várias das iniciativas que o governo veio tomando foram nesse sentido de criminalização tanto dos ativistas, digamos, dos ambientalistas de dentro do governo, os servidores públicos, quanto de fora, com, por exemplo, as manifestações do ministro do Meio Ambiente sobre as organizações e os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, que vieram nessa tentativa de desqualificação, sendo que não havia nada de concreto, nenhuma irregularidade de fato identificada que justificasse essa postura. Temos que rapidinho explicar o que é o Fundo Amazônia, talvez não todo mundo sabe, pode também explicar rapidamente. Bom, o Fundo Amazônia foi um fundo criado em 2008 pelo governo brasileiro a partir do anúncio de uma doação primeiro do governo norueguês e posteriormente também uma doação do governo alemão como reconhecimento pela redução dos desmatamentos que o Brasil havia conquistado a partir de 2004. Então, no âmbito das negociações da Convenção de Clima, foi feita essa doação como um reconhecimento de que o Brasil já tinha feito o esforço de redução de emissões, que foi um esforço sem igual no mundo ao reduzir o desmatamento na Amazônia. E foi criado esse fundo, então, para seguir apoiando iniciativas de conservação, uso sustentável da floresta e fortalecimento da governança socioambiental. É um fundo super bem avaliado pelos doadores, pelos auditores e, apesar de vários problemas que nós da sociedade civil fomos identificando e batalhando para aprimorar ao longo dos anos, hoje é o principal financiador das ações de conservação da Amazônia. E, exatamente por isso, vem sendo alvo do novo governo que quer alterar as diretrizes e o uso que se faz desse recurso. É só uma coisa, atualmente, o desmatamento está aumentando, está diminuindo, como são os números atuais sobre o desmatamento? Bom, depois dessa grande redução que o Brasil conquistou, nos últimos anos, a gente teve dificuldade de reduzir as taxas e, no ano passado, tivemos um pequeno aumento e, esse ano, tudo indica que vai ser difícil reduzir, quer dizer, os dados preliminares do início do ano demonstram que o desmatamento aconteceu de forma mais agressiva do que no mesmo período do ano passado. Então, agora, em agosto, a gente vai ter uma primeira previsão de taxa do ano passado para esse ano, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que o controle do desmatamento saiu do controle. Então, as notícias não são boas, obviamente, não é uma surpresa, mas a gente tinha combinado e falado que vocês querem mostrar algumas imagens agora também de pessoas que resistem, porque não tem só o lado do governo, etc., tem as pessoas na floresta, na Amazônia, que estão lutando contra os governos, contra as políticas do governo e têm propostas diferentes do governo. Então, você pode usar o computador rapidinho para mostrar as coisas. Então, a ideia é mostrar, primeiro, um pouco, rapidamente, para vocês o que significa o desmatamento em relação ao restante da Amazônia. Esse é um mapa que mostra a Amazônia não só no Brasil, mas a Amazônia nos outros países da América do Sul. todas essas áreas em verde e laranja são áreas ou terras indígenas em laranja ou as áreas verdes são outras categorias de áreas protegidas, como os parques nacionais e reservas. E essa manchazinha rosa que a gente vê é o desmatamento. Apesar de que é um grande problema, mas, no caso da Amazônia brasileira, esse desmatamento chegou na taxa de mais ou menos 20%. E a maior contribuição para não haver desmatamento é exatamente a destinação dessas áreas comunitárias. Isso fica muito fácil de ver quando a gente vê o Parque Indígena do Xingu, principalmente, que é uma das terras indígenas mais antigas do Brasil, que é possível ver na imagem de satélite. Então, a gente vê que o desmatamento veio de forma muito violenta no entorno do parque, mas essa área verde, esse grande bloco de floresta que existe está em terras indígenas e está conservado exatamente porque tem as comunidades indígenas que vivem dela. Só para vocês terem uma ideia, essas são algumas fotos exatamente da fronteira do Parque Indígena do Xingu e que demonstra claramente a diferença de ocupação dentro do parque e fora do parque. E aqui, algumas imagens. Esses são os Yanomami fazendo pela primeira vez um chocolate de cacau nativo da região deles. Os índios Waiwai que estão coletando castanha do Brasil. As indígenas Baniwa fazendo pimenta que já está no mercado brasileiro. Aqui, as iniciativas de controle do território com o manejo das ferramentas de satélite e um projeto de turismo indígena no Alto Rio Negro. Só como alguns exemplos de coisas boas que são feitas nesses territórios e que justificam que esses territórios tenham o apoio para continuar fazendo isso, garantindo que o modo de vida dessas comunidades também contribua para a conservação da floresta. O filme, você quer demonstrar o filme? Filmezinho? Está aqui. Deixa para lá, deixa para lá. acho que já a ideia de uma pequena impressão que tem populações na Amazônia porque a gente escutou aqui o Bolsonaro dizendo que o índio não é produtivo, os povos indígenas não são produtivos, ou também um outro discurso que o índio quer ser igual a gente. Pode comentar, a gente vê essas imagens assim como o que diz esse discurso índio igual a gente. É, eu acho que há um desconhecimento muito grande do presidente sobre a realidade dos povos indígenas e há essa arrogância da nossa sociedade não indígena de achar que o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modo de vida é o que todos devem almejar. Então, existe essa expectativa de que os índios são primitivos e que no dia que eles evoluírem eles serão como nós. E basta você ir num território indígena e basta você conversar com os indígenas para você entender como é que eles não têm essa expectativa, porque eles não consideram que isso é um caminho e que eles podem usufruir de bens de consumo e de possibilidades que a nossa sociedade tem sem deixar de ser eles mesmos. Então, hoje no Brasil acho que o dado mais relevante sobre isso é que a gente tem centenas e milhares de indígenas no ensino superior formados, doutores, mestres, estudando e participando ativamente dessa interação com a nossa sociedade sem deixar de ser indígenas por isso. Mas acho que o governo parte de uma grande ignorância de uma falta de visão política e estratégica mesmo dessa realidade. Muito obrigado. Adriana, vamos mudar para a Eliane. Você atua em Pará, a gente viu também Pará no mapa aqui, você falou que estão atuando em relação aos conflitos socioambientais. Pode explicar um pouco para a gente quais são os conflitos mais típicos, mais graves, que atuação e que a sua opinião sobre a atuação do governo nesse momento, do governo não, da sociedade nesse momento no Brasil nessas questões fundiárias e conflitos socioambientais. Ok. Bem, eu vou precisar fazer um rápido esclarecimento sobre o papel do Ministério Público. O Ministério Público, ele não pode, não tem ou não deve ter ou não deveria ter atuação político-partidária. então eu vou me excusar de fazer comentários específicos sobre o governo A, B ou C. Mas eu acho que é importante ter uma reflexão sobre a situação atual da Amazônia, que eu acho que é importante nós fazermos conjuntamente, nós termos uma apreciação coletiva. Bem, os dados mostram, isso é algo que nós vivemos, eu particularmente vivo, em torno de conflitos coletivos pela terra, onde esses conflitos são majoritariamente conflitos socioambientais, porque eles são ou conflitos de disputa pelos recursos naturais, ou conflitos de disputa sobre o lugar na terra, sobre a própria terra em si, ou mesmo sobre os conhecimentos que envolvem esse território. Esses todos são os conflitos, vamos dizer assim, o cardápio, rapidamente falando do que a gente chama de conflitos socioambientais. Também conflitos que envolvem, por exemplo, contaminação. Nós tivemos um caso bastante complexo do qual eu também atuei ano passado, que envolveu uma mineradora norueguesa, de origem norueguesa no estado do Pará, e que envolveu, por exemplo, o impacto em territórios de comunidades tradicionais. E esse também é, portanto, um conflito que nós classificamos como socioambiental. Nesse contexto, então, do que são esses conflitos que estão aí no nosso dia a dia, algumas situações realmente, elas precisam ser vistas com preocupação. Existe um aumento na ocorrência de conflitos na Amazônia nos últimos tempos. alguns relatórios publicados ano passado indicam o Brasil como um país, um dos países, ou o país mais letal para defensores de direitos humanos ambientais. A gente teve um aumento de 350% dos conflitos envolvendo comunidades quilombolas. Não sei se todo mundo conhece esse conceito, mas são comunidades afrodescendentes no contexto de formação do território brasileiro que constituíram territórios tradicionais, autônomos e têm direito a esses territórios. Muitos conflitos têm aumentado envolvendo essas comunidades, assim como também, ao lado disso, nós temos uma verificação científica do aumento de um aumento desconfortante do desmatamento na Amazônia. Os dados recentemente lançados pelo Instituto responsável pela coleta de dados que é o INPE demonstram que só no início desse ano nós tivemos algo, nós tivemos um aumento não registrado há alguns anos, pelo menos uns seis anos nós não tínhamos um pico de desmatamento dessa natureza. Esses elementos todos eles conversam entre eles, eles não são dados separados. O desmatamento está imediatamente relacionado com os conflitos pela terra, com os conflitos pelos recursos ambientais e todos eles fazem parte de uma mesma mescla, de um mesmo caldeirão de situações que demandam realmente uma atuação firme. o que nos preocupa é que a gente tem, eu faço parte da Associação Brasileira do Ministério Público para o Meio Ambiente, a Abrampa, e em maio, maio, perdão, em maio, nós publicamos a Carta de Curitiba, que eu convido todas e todas a lerem, ela está disponível na internet, onde os representantes, os membros do Ministério Público Brasileiro atuantes nas questões ambientais, noticiam a preocupação com retrocessos legislativos, principalmente, e de políticas públicas, aonde nós conseguimos mapear numa rápida, num rápido levantamento não exaustivo, quase cerca de duas dezenas no primeiro, os primeiros meses desse ano, de propostas de alteração normativa ou alterações efetivas de normas, de leis, de decretos, de instituições normativas, que representam um grave retrocesso ambiental do direito ambiental brasileiro. Por exemplo, as normativas no campo dos projetos de lei, algo que mais nos preocupa são os que envolvem o licenciamento ambiental, propostas que retroagem muito no campo do licenciamento ambiental, propostas que retroagem muito no campo florestal, rural, por exemplo, a proposta de retirada da área de reserva legal, a obrigação à reserva legal, ela é uma área de floresta que todo imóvel rural deve ter, porque ela cumpre uma função ecológica, uma função de proteção da biodiversidade, mas também no campo dos agrotóxicos e também no campo da fiscalização, era justamente aí que eu ia chegar. Nós tivemos a publicação de um decreto que altera profundamente a apuração das responsabilidades por crimes ambientais, permitindo a concessão até de 70% das multas ambientais aplicadas, e a gente já sabe que lamentavelmente no Brasil poucas multas são efetivamente cobradas, mas nesse decreto se permite que logo no início da verificação exista essa negociação para redução substancial do valor da multa e pior que isso resulta no não avanço da investigação. Então a gente teria aí um cenário de impunidade muito grave, que é um cenário que realmente incentiva profundamente o aumento de conflitos, o aumento da degradação ambiental e claro de ações graves como desmatamento. por essa razão foi publicada essa carta que eu realmente recomendo a todos lerem, porque ela traz inclusive a relação dessas normativas que muito nos preocupam e conclama ao final a sociedade brasileira, as instituições brasileiras a reforçarem o direito ambiental, reforçarem as normas que foram duramente construídas no Brasil, nos últimos 30 anos principalmente. então período pós-democratização do Brasil, a partir da Constituição Federal de 88 e por aí em diante. Então realmente esses elementos são elementos que nos preocupam muito, só concluindo o raciocínio, acho que um outro ponto que merece a nossa reflexão também é a redução drástica da participação da sociedade civil. nós tivemos uma medida um decreto que reduziu muitos conselhos os órgãos de representação da sociedade civil no campo socioambiental. Um deles que merece destaque é um caminho de extinção ou o início da extinção do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais que foi um grande avanço no campo dos direitos de comunidades tradicionais de povos indígenas quilombolas dentre outros. Mais recentemente também tivemos a redução do Conselho Nacional de Meio Ambiente do CONAMA retirando então uma participação um princípio que é fundamental no direito ambiental que é o princípio da participação cidadã o princípio de que os cidadãos têm a possibilidade têm que ter a possibilidade de intervir claramente. Esses fatores realmente devem ser fatores de reflexão no campo do direito ambiental e aí retomando então o início da minha fala justamente por isso foi publicada essa carta para que exista para que se conclame a uma reflexão e a necessidade de manutenção do direito do status do direito ambiental que nós conseguimos alcançar no Brasil. Todos esses fatores fazem com que nós tenhamos um aumento da violência. Nesse contexto uma pergunta que muitas pessoas fazem aqui reconhecendo os retrocessos na área ambiental socioambiental no Brasil e na Amazônia qual é a possibilidade das instituições do Estado jurídico de resistir contra isso? Tem o Ministério Público tem multas que você fala que podem ter aplicadas etc. como as instituições reagem a isso? Tem alguma expectativa que as instituições do Estado do direito podem frear esse avanço do retrocesso? veja a minha percepção que eu vou falar uma percepção muito própria o Brasil vem numa longa marcha de busca de consolidação das normas ambientais das normas socioambientais das normas de direitos socioambientais nessa marcha assim como o mar existem momentos de avanço existem momentos de recuo é claro que quando a gente olha o mar e vê o mar recuar muito a gente imagina que vem uma tsunami né então é claro que esse fator deve realmente ser levado em consideração é existe sim uma preocupação de todas as instituições democráticas todas as instituições que devem zelar pela democracia e aí o ministério público é uma dessas instituições mas a defensoria pública também pra mim inclusive é uma das instituições que mais tem se destacado no campo da defesa da democracia brasileira o judiciário enfim as organizações sociedade civil os setores acadêmicos todos esses setores têm se mobilizado em torno da defesa de direitos né é disso que se trata defesa de direitos defesa do estado democrático de direitos o que se fazer imagino que muitas estão fazendo semana passada no em comemoração vamos dizer assim o dia do meio ambiente foram entregues representações à procuradora geral da república uma dessas representações foi é subscrita foi firmada também pela associação do ministério público ambiental solicitando providências solicitando que sejam adotadas providências para enfim tomada de medidas que evitem realmente o avanço dessas situações e eu acho que de várias formas alguns movimentos têm se mobilizado em torno disso eu destacaria o protagonismo dos povos indígenas né eu acho que quem está conseguindo reposicionar debater defender efetivamente direitos e lograr conseguir realmente muitas vitórias são os movimentos indígenas né com os quais eu acho que a gente tem que aprender muito e aí eu destaco inclusive o feminismo indígena né o papel da mulher indígena nessa defesa de direitos onde nós temos várias figuras que estão realmente nos demonstrando como fazerem então eu acho que que é importante que a gente entenda que existem várias instituições não só o Ministério Público Defensoria Movimentos Sociais todos que podem e devem se mobilizar em torno dessa defesa de direitos e muitos só para concluir também muitos já tem feito isso muitas das ações que estão tramitando por exemplo logo que existiu a retirada da demarcação de terras do âmbito do Ministério da Justiça e a migração para o âmbito do Ministério da Agricultura que foi considerado um retrocesso no início desse ano existiu a propositura de uma ação judicial né agora a questão mudou porque o Congresso Nacional se mobilizou mas a propositura da ação judicial partiu de mobilizações da sociedade civil né então acho que a gente pode e precisa entender que esses movimentos estão acontecendo também na defesa desses direitos Obrigado Adriana agora a pergunta para você como você vê a possibilidade da ação civil organizada os movimentos sociais e resistir aos políticas do governo tem já também alguns avanços sucessos ou são só derrotas que você pode relatar aqui Não acho que considerando a digamos a virulência como as coisas vieram a gente teve algumas vitórias importantes eu acho que em primeiro lugar aprender isso com a resiliência dos povos indígenas né com a necessidade da gente se unir diante de um né de uma ameaça maior e articular forças construir alianças e acho que a sociedade brasileira né já demonstrou isso já fez algumas manifestações contra os cortes na educação no dia do meio ambiente nós tivemos uma grande manifestação em Brasília dando um abraço no prédio do ministério do meio ambiente e tivemos essa esse resultado das eleições que trouxe uma renovação grande dentro do congresso nacional né então o congresso brasileiro teve uma renovação de 50% que foi uma coisa bastante significativa e apesar de ser um congresso conservador ele tem muitas pessoas novas com interesse nas temáticas socioambientais então acho que da parte pelo menos dos movimentos sociais dessa área a gente tem encontrado caminhos para construir debates consistentes com o congresso que fizeram com que tivéssemos algumas vitórias importantes como essas mudanças porque quando o governo estruturou a sua proposta de organização do estado que normalmente é uma coisa que os governos fazem no primeiro dia e que o congresso nacional no Brasil nunca altera porque reconhece a legitimidade daquele governo novo de desenhar a estrutura do estado a exemplo daquilo que ele quer implementar como política mas dessa vez tiveram pelo menos duas mudanças que foram muito radicais uma foi essa de que eles tiraram a FUNAI que foi que é a agência indígena indigenista e levaram para o ministério de direitos humanos e tiraram a atribuição da demarcação das terras indígenas da agência indigenista e levaram para o ministério da agricultura subordinando ao ministério dirigido pelo agronegócio o que determinava um conflito de interesse insuperável diante da constituição brasileira então foram feitas emendas a essa proposta para repor a demarcação das terras indígenas como atribuição da FUNAI e o congresso na hora de votar a medida provisória aprovou essa emenda e uma outra emenda porque havia nas atribuições da secretaria de governo que é um dos ministérios que fica no palácio do planalto junto à presidência da república haviam se colocado ali como atribuições monitorar supervisionar e coordenar as ações da sociedade civil o que também é totalmente inconstitucional com a perspectiva de livre associação que a constituição brasileira garante à população então também nesse sentido foi feita uma emenda por parte das organizações da sociedade civil que foi aprovada então nesse cenário recentemente o congresso a câmara dos deputados chegou a aprovar uma medida que revia todo o código florestal ampliando as anistias e diminuindo a obrigatoriedade de recuperação florestal em vários biomas no mesmo dia o senado da república rejeitou essa proposta então mal ou bem quer dizer nós estamos exercitando a cada dia um processo um processo de construção de resistência de construção de entendimento na sociedade porque acho que tanto o processo eleitoral quanto ainda hoje a gente tem muita promoção de notícias falsas isso virou uma praga no Brasil e nós temos então trabalhado tentando dar qualidade de informação esclarecimento à sociedade e contribuído com esse processo de construção de alternativas dentro do congresso nacional além de fazer o nosso papel de nos manifestar de ir para a rua e de tentar demonstrar ao governo que ele foi eleito com 30% do eleitorado brasileiro que portanto que a gente sabe que a sociedade votou muito também em cima daquilo que ela não queria não necessariamente assinando embaixo de todas as propostas do governo e considerando que é isso a gente brinca no Brasil que é o seguinte cada dia é um 7 a 1 diferente esse ano então cada dia a gente tem uma derrota e cada dia a gente tem um esforço de reconstrução obrigado antes de abrir para o público uma última pergunta para a Eliane você fala que você atua em conflitos socioambientais a gente ouviu um pouco o quadro geral você não tem medo de atuar lá você já foi ameaçada como é isso eu sei que você vai para campo está lá nos conflitos mesmo como é isso para você pessoalmente também bom espero que minha mãe não esteja assistindo eu acho que é o seguinte Thomas no Brasil e na Amazônia a gente vive uma situação de tanta desigualdade onde as pessoas que nós atendemos cujos direitos nós temos obrigação de defender estão tão expostas que nós somos muitas vezes a última porta que essas pessoas tem para bater então a gente não tem muito espaço para poder temer essas situações a gente não tem o direito na realidade porque o Ministério Público é o lugar onde as pessoas que vivem diariamente essa pressão vão buscar esse apoio e é claro que a situação de extrema desigualdade faz com que nós tenhamos claro uma posição de uma exposição muito grande mas também a institucionalidade nos assegura uma vamos dizer assim um lugar de maior conforto do que as pessoas que estão ali diretamente impactadas pelas ameaças pelos conflitos então o fato é que antes da gente pensar em ter medo a gente tem que pensar no medo dos outros no medo das pessoas que a gente defende e prosseguir porque realmente os desafios são muito grandes a a situação de violência ela é mais grave hoje sem dúvida alguma ontem foi assassinado um trabalhador rural no sul do Pará essas notícias não param de acontecer as pessoas a todo momento nos noticiam situações de agravamento essa situação não é de hoje é é importante que se diga isso ela é uma situação em que o Brasil ainda não conseguiu fazer frente definitivamente a uma mudança estrutural que passa pela necessidade de uma política de reforma agrária e pela necessidade de assegurar territórios de povos e comunidades tradicionais não tem outro caminho para a Amazônia caminho de paz no campo e o caminho de combate ao desmatamento é assegurar os direitos dos povos da Amazônia se você quer garantir combate ao desmatamento se você quer garantir proteção à floresta se você quer garantir paz no campo titule terras indígenas titule territórios quilombolas assegure a demarcação de territórios de comunidades ribeirinhas extrativistas por meio de unidades de conservação compatíveis enfim por meio dos mecanismos que a gente já tem esse é o caminho para a gente conseguir realmente constituir uma Amazônia que seja tudo aquilo toda a promessa que a natureza nos dá a promessa de abundância a promessa de riqueza de diversidade esse é o único caminho então esse é o nosso papel também como Ministério Público só para também concluir muito interessante porque no Ministério Público do Pará as promotorias agrárias que são regionais são cinco promotorais então são todas mulheres e é muito interessante como essa pergunta sempre é feita e eu vou puxar a tua orelha eu não sei se se fossem homens fariam tantas vezes essa pergunta brincadeira mas é só para a gente mexer um pouquinho com as nossas as nossas certezas também nós somos muito questionadas sobre isso todas nós que somos mulheres e é muito interessante porque muitas vezes se espanta ver a mulher nesse papel da linha de frente tenho certeza que não foi só estou brincando com você tenho certeza que você não tem nada de machista com certeza não foi isso mas é uma reflexão que eu estou aqui compartilhando porque ser mulher ser da Amazônia estar nessa linha de frente também ainda é algo que volta e mexe com algumas estruturas então um pouquinho isso ok Eliane obrigado não sei se os machistas são normas eu sei ser um grande admirador do seu trabalho e foi muito emocionante para mim ter você aqui em Berlim é a segunda vez desde já estive aqui outra vez na Fundação ver você de novo continua nessa luta admirável então damit assim eu acabo com a minha intervenção em português e vou passar para alemão eu gostaria de pedir ao público que façam as suas perguntas os seus comentários nós temos aqui um microfone este senhor aqui atrás tem um microfone e quem quiser pedir a palavra deveria levantar a mão vamos juntar três perguntas e logo vamos passar a palavra às nossas convidadas por favor estejam à vontade eu vejo aqui uma mão seria bom apresentar-se brevemente vocês me emociona ver que essas mulheres estão aí lutando meu nome é Marina eu moro em Berlim trabalho com documentários Memória e Povos Indígenas há pelo menos dez anos e queria fazer uma pergunta para a Adriana e uma pergunta para a Adriana é a seguinte quando a gente viu que o Bolsonaro ia ganhar eu falei com enfim meu irmão que trabalha no ISA e falei Bruno vocês não estão se juntando OPAN CIMI ISA todas as instituições que estão defendendo o meio ambiente que conhecem a história dos anos 60 e 70 que nasceram quando tudo isso que está acontecendo de novo já aconteceu e eu sei que é complicado são histórias de disputas também por recursos as histórias dos seres humanos mais frente a essa situação vocês não estão se adiantando a esse avalanche a esse tsunami e ele obviamente não me respondeu porque acho que nem sabe como realizar essa união eu vi que no parlamento aconteceu a frente parlamentar da defesa dos povos indígenas a Joênia que é um exemplo ali mas eu fico um pouco assim nessa ansiedade quando que vai acontecer essa união de todos esses órgãos cidadãos que vai se unir assim não só na base que eu sei que vocês fazem muito trabalho de base mas vão conseguir construir realmente uma barreira e aí entrar mesmo trazendo essa pauta mais para a sociedade porque eu já sei que o Isa tem um trabalho informativo super importante está cada vez mais mas me falta eu não sei se essa é uma percepção equivocada minha queria saber sua opinião e se essa frente está para acontecer se existe essa esperança porque eu vejo que vocês são muito sérias e não fazem nenhum alarmismo mas a gente sabe que a Amazônia pode em algum momento não se recuperar mais do que está vindo e me preocupa muito e acho que os povos indígenas estão dando a vida sempre deram e não sei se a gente vai conseguir fazer que isso saia dessa condição de eles e virem nós que é o que o brasileiro precisa e o europeu também então essa é a minha pergunta a você e a Eliane eu queria saber por exemplo você mencionou a situação da petrolífera da Noruega que para a gente assim cara como que e ela é pelo que eu entendo parcialmente estatal não é uma empresa privada não sei qual é a porcentagem e aí eu queria saber como se posicionou a Noruega ou se posiciona porque eu não soube de nenhuma fala pública do governo sobre essa imensa contradição que é ter uma empresa estatal que está poluindo desviando fazendo coisas assim nível Bolsonaro nível ruralismo brasileiro nível Volkswagen no Brasil como que esse governo se coloca porque realmente a gente sabe que todas as ações que a gente consegue ver são dinheiro norueguesia alemão e aí eles fazem coisas assim e não vi se retratando publicamente nenhuma ação de não sei de reparo queria saber se e esse é um exemplo que você deu não sei se você tem outros nessa linha então obrigada e sigam em frente aí mais uma pergunta a primeira rodada lá o Werner atrás e depois aqui na frente eu estaria interessado em saber o que é que pensam que a cooperação para o desenvolvimento alemão deveria cooperar e pode ainda cooperar o Ministério do Meio Ambiente já está fora da questão será que a melhor possibilidade seria o Ministério da Agricultura ou será que a cooperação para o desenvolvimento deve dizer já não é possível nós vamos sair do Brasil e a última pergunta e depois a Clarita de onde é que vem os maiores os maiores riscos para a Amazônia será a cooperação ilegal ou do governo também gostaria de saber como as ONGs ou o foro da Amazônia podem ajudar bem isso já foram três perguntas agora vamos tentar responder de forma muito então foram algumas breves e complexas e outras mais longas e complexas quem bom esclarecendo um pouco esse caso é público por isso que eu vou falar sobre ele é há um ano nós recebemos a denúncia no Ministério Público tanto estadual quanto federal de que a maior refinaria de alumínio do mundo que é a empresa Hidroalo Norte teria despejado ilegalmente efluente sem tratamento diretamente no meio ambiente após uma chuva que ocorreu num município chamado Barcarena que é um município que concentra enfim uma situação bastante complexa de várias indústrias muitas delas internacionais com algum pezinho internacional e aí nós iniciamos uma apuração efetivamente isso foi confirmado o Ministério Público detectou a existência de três dutos clandestinos colocados pela empresa ilegalmente em desacordo com licenciamento ambiental e que não cumpriam a previsão legal de que qualquer efluente qualquer resíduo de da atividade produtiva dessa empresa precisaria passar por o óbvio um processo de tratamento antes de ser despejado no rio antes de ser despejado no igarapé porque o igarapé são pequenos rios de forma resumida ou na terra como ocorreu isso fez com que fosse instalada uma força tarefa criada pelo Ministério Público Federal e Estadual e nós propusemos várias medidas judiciais uma delas foi uma medida que resultou no embargo de 50% da produção dessa empresa essa empresa era originalmente há alguns anos integralmente uma empresa estatal da Noruega mas há cerca de acho que três ou quatro anos ela foi parcialmente seu capital foi passado a um grupo de investidores sendo que 30% do capital é do Estado da Noruega não é de uma empresa não é do Estado norueguês o que claro é muito grave por isso que a primeira providência que nós tomamos foi a expedição de uma recomendação à empresa e a direção internacional da empresa para que zelasse pelos compromissos de direitos humanos assumidos não só na sua carta a empresa possui uma carta de obrigações perante direitos humanos mas também perante a resolução da ONU sobre direitos humanos e empresas e daí resultou uma das recomendações era de que a direção internacional se apresentasse ao ministério público e assim aconteceu e a partir daí existem muitos capítulos dessa novela não foi simples não nós passamos por situações inclusive da empresa entrar com ações contra nós porque nós estávamos fazendo nosso trabalho a empresa apresentou em lugar de um termo justamente de conduta que é o que a legislação prevê quando alguém tem uma conduta irregular e ilegal a empresa nos apresentou um termo de cooperação um convênio e nós rejeitamos e a partir daí eles ingressaram com a ação contra o ministério público para nos obrigar a aceitar o que eles queriam felizmente eles não tiveram sucesso mas a situação são muitos capítulos eu realmente não vou conseguir falar sobre eles eu já tentei até sintetizar numa apresentação não consegui porque são muitas muitas situações que ocorreram mas acho que algumas são muito merecedoras de referência porque uma das que mais nos impressionou foi o oferecimento de uma ação criminal contra o pesquisador do Instituto Evandro Chagas que emitiu a análise laboratorial que detectou a presença de resíduos de contaminação nos efluentes da empresa esse rapaz esse pesquisador que é um pesquisador extremamente reconhecido o Instituto Evandro Chagas é o instituto com mais de 70 anos de atuação na Amazônia os senhores e as senhoras terem ideia é o único instituto brasileiro que faz os testes de ebola tal o reconhecimento nacional e internacional desse instituto porém tivemos essa triste surpresa de que de observar que a empresa ingressou com uma ação criminal contra o pesquisador um dos pesquisadores comandou o grupo de pesquisas que detectou as irregularidades por eles realizadas felizmente o judiciário rejeitou a estação judicial ela foi arquivada mas é uma situação muito grave que nos leva realmente a pensar quais são os compromissos das empresas Barcarena registra praticamente desde que o distrito industrial de Barcarena foi criado há 30 anos Barcarena registra quase que um evento ambiental por ano situações de contaminação situações que envolvem empresas de origem francesas empresas de origem norueguesa e por aí vai então é uma situação realmente que eu não sei nem se eu consigo responder a tua pergunta mas são observações que eu acho que merecem ser compartilhadas o que o Estado da Noruega fez eu nunca recebi nenhuma manifestação do Estado da Noruega eu recebi manifestações da empresa e manifestações nesse sentido que eu já relatei aos senhores e senhoras e sim é preciso reconhecer os pontos positivos a empresa após nove meses de intensas batalhas desenvolvendo ações nós entramos com ações nós entramos com pedidos de embargo enfim várias situações ocorreram a empresa aceitou fazer um termo de ajustamento de conduta para algumas medidas emergenciais mas isso já nove meses após a ocorrência dos fatos tais como as medidas emergenciais eram fornecimento de água para a comunidade a comunidade ficou sem acesso a água a empresa de fato voluntariamente estava fornecendo uma água mas nós obtivemos um laudo do LACEM do órgão de qualidade de água do Pará que observou que a água estava contaminada água fornecida às pessoas então o TAC era para repor essas situações foi feita efetivamente para repor fornecimento de água de alimento muitas comunidades rurais perderam a possibilidade de plantar ou perderam seus plantios e por aí vai coisas muito elementares mas que levaram quase nove meses para conseguirem ser recompostas e agora que efetivamente o TAC está conseguindo ser operacionalizado Adriana rapidamente obrigado Marina olha eu acho assim quer dizer com todas as dificuldades de uma certa forma especialmente as organizações que atuam no campo indigenista a gente já tem uma articulação chamada mobilização nacional indígena que vem apoiando as grandes mobilizações dos povos indígenas que tem acontecido todos os anos e o que tem acontecido é que a gente tem buscado na forma da nossa atuação se reforçar mutualmente então tem por exemplo a maré socioambiental que é um movimento de todos os servidores da área ambiental do governo federal que as organizações não governamentais reforçam a sociedade adversa ela vai produzir diferentes formas múltiplas formas de manifestação e de resistência a gente tem buscado se apoiar mutuamente e reforçar essas frentes mas também tem buscado fomentar que essas frentes sejam múltiplas mesmo porque é muito mais difícil você ter coisas unificadas mas por exemplo quando teve a manifestação dos estudantes e professores que convocaram a sociedade brasileira para as ruas a gente tinha lá o grupo dos ambientalistas reunido marcando presença várias outras frentes então acho que é um novo momento para nós de organização da sociedade e a gente está vivendo cada dia buscando se fortalecer nesse sentido Werner com relação a cooperação eu acho que o Brasil ainda precisa de cooperação obviamente a gente espera que a cooperação com o governo não reforce as propostas insustentáveis e inaceitáveis nem reforce a exclusão da sociedade então acho que fundamentalmente reforçar o controle social a participação da sociedade para garantir que as políticas que vão ser desenvolvidas sejam desenvolvidas de uma forma positiva e evidentemente não ser uma cooperação que seja digamos leniente que se acovarde diante de propostas absurdas eu acho que nesse sentido o governo alemão demonstrou essa semana ao se manifestar contra a proposta que o governo brasileiro mostrou para o fundo Amazônia de uma maneira muito firme o governo norueguês também acho que isso nos dá força na nossa luta de não permitir que o governo que tem interesses exclusos na Amazônia pegue os recursos que são feitos para a conservação e destine para outras atividades e aí já falando um pouco de quais são os maiores riscos eu acho que o maior risco é que as propostas que o governo traz para o desenvolvimento da Amazônia elas vão no sentido de valorizar aquilo que hoje é ilegal e é insustentável então o governo tem propostas de lei para legalizar atividades como por exemplo o garimpo dentro de terras indígenas para abrir as terras indígenas a mineração que seria uma atividade para a maioria dos povos indígenas totalmente externa as suas atividades tradicionais e acho que o que a gente precisa é dar visibilidade a essas ameaças e demonstrar nos fóruns internacionais como o Brasil pode estar colocando em risco a qualidade daquilo que produz e vende para o mundo ao permitir que questões como desmatamento trabalho escravo e outras formas de exploração e insustentabilidade se perpetuem Obrigado Então podemos abrir uma segunda rodada de perguntas Estava aqui a Clarita escrita aqui na frente Aqui na frente Clarita pediu a palavra depois ali atrás temos quatro pedidos de palavra agora e depois vamos retomar Clarita Eu tenho duas perguntas A primeira pergunta é A Eliane havia dito que há muita violência diante dos quilombolas que essa violência aumentou e eu li que há um projeto Caia Norte onde muita terra corre o risco de ser ameaçada haverá a construção de uma barragem e uma ponte sobre o Amazonas é um projeto de rodovia e ponte gigante um projeto que já vende antigamente mas que não foi realizado ainda A minha pergunta e a violência que sofre a população negra e o que acontece com esse projeto no Brasil A organização dos indígenas fez um grande acampamento em Brasília há pouco tempo e lá eles exigiram que não se deveria trabalhar com os destruidores isso é eles tocaram na questão economia e direitos humanos e depois disso surgiu uma campanha nos Estados Unidos contra BlackRock BlackRock don't destroy our Amazon são três organizações dos Estados Unidos que participam Amazon Watch Sierra Club e um outro projeto eu só conheço duas mas considero muito interessante isso e eles dizem que BlackRock também fomenta um financiamento de empresas na Amazônia que promovem essa economia não sustentável e negativa na Amazônia eu gostaria de saber se isso está sendo debatido no Brasil me interessa também saber se na Alemanha há interesse em compartilhar disso e me interessa se há outras iniciativas semelhantes que a PIP exigiu 27 empresas nos Estados Unidos e na Europa trabalharam conjuntamente com empresas no Brasil que invadiram terras indígenas considero muito importante que nós troquemos ideias a respeito muito obrigado Clarita mais uma pergunta aqui na frente minha pergunta é bastante pontual mas acho que cabe em relação ao fim do Mais Médicos e como que isso quando o programa foi extinto logo depois da posse ou logo antes da posse com o anúncio do Bolsonaro qual o impacto direto do fim do Mais Médicos na saúde indígena e se já existe algum estudo que indique que piorou ou como está a situação dos médicos especialmente na região da Amazônia explicando Mais Médicos é um programa que foi promovido no Brasil no governo anterior de contratar mais médicos provenientes de Cuba e que foi abolido com o governo Bolsonaro a sociedade de fazer o papel de uma promotoria pública isso é pode acusar e há processos contra aqueles que violam o direito ambiental a minha pergunta meu nome é Clara é simples e complexo ao mesmo tempo pergunto o que pode fazer o setor político organizações e iniciativas e o que podem fazer pessoas privadas que possibilidades de cooperação e de suporte dessa cooperação não existem bom eu creio que isso já é o suficiente se houver mais uma vamos ouvi-la e depois já temos muita coisa a responder bom a minha pergunta condiz com a anterior o que seria o vosso desejo de como nós na Europa poderíamos reagir de uma forma mais incisiva houve por exemplo artigos há pouco tempo na imprensa dizendo que a União Europeia continua a fazer negócios com o Brasil sobretudo em relação à importação da soja nós ficamos chateados mais imprensa mais informação só a título complementar alguns cientistas também reivindicaram que se acabe com as negociações União Europeia Mercosul também a Alemanha está negociando um acordo com o Mercosul um acordo de livre comércio e a pergunta é se nós poderíamos realmente congelar essas negociações e dizer que só se o Brasil voltar a ser um Estado de direito e se cumprir com as exigências de concretização dos direitos de certos povos poderíamos retomar essas negociações várias perguntas complexas perguntas vamos ver que vocês podem responder talvez algumas perguntas também nós temos que responder os alemães tem que refletir sobre isso mas talvez a gente consiga algumas dicas de vocês para refletir melhor bom doutor Eliane conhece mais o caso do trombetas o que eu posso dizer genericamente é que esses projetos de infraestrutura que foram apresentados são de fato projetos que não estão associados a nenhuma visão de desenvolvimento sustentável da região são projetos que foram resgatados da década de 70 a ponte sobre o rio amazonas é uma obra completamente que vai ligar pouco a quase nada a estrada também para o Suriname então não são projetos que sequer fazem sentido na lógica da ocupação econômica da Amazônia hoje então eles são mais do ideário de um ideário de ocupação militar muito antigo que não se conecta existem outros projetos de infraestrutura planejados que estão mais relacionados àquilo que de fato tem de projeto econômico para a região a proposta do acampamento terra livre que a PIB vem puxando de boicote é uma das formas que a gente entende que a sociedade pode se contribuir que é na sua força de consumo fazer as escolhas que demonstrem as empresas que não se apoiam essas empresas que fazem uma exploração insustentável da Amazônia ou que estão ameaçando terras indígenas a grande dificuldade é saber dizer aos consumidores que produtos são esses então acho que existem diferentes iniciativas que estão tentando desenvolver essa rastreabilidade porque ao mesmo tempo tem algumas regiões em que há projetos mesmo com a iniciativa privada de produtos que são positivos então também não se quer prejudicar é preciso ter bastante critério e acho que a iniciativa da Amazon Watch vem nesse sentido de identificar concretamente uma empresa e existem outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido acho que as pessoas físicas elas podem se manifestar contribuindo com os processos de mobilização as manifestações públicas também e também reforçando demandas que são feitas pela sociedade civil aos governos da Europa e ao parlamento europeu de como as salvaguardas as políticas de direitos que são estabelecidas aqui podem contribuir para colocar o Brasil no rumo de volta eu às vezes tenho só dúvida se isso é melhor porque assim da forma como o governo brasileiro se posiciona em relação ao que eles chamam de globalismo e em relação ao interesse internacional eu tenho dúvida se o Brasil ficar de fora ajuda porque na verdade você só pode cobrar o comprometimento com as salvaguardas que existem dos países que estão dentro dos acordos então acho que há um tipo de pressão durante a negociação do acordo para cobrar do país mas é preciso garantir que o país esteja nessas negociações para que ele seja obrigado a responder o Brasil agora por exemplo reivindicou a entrada na OCDE e a OCDE tem parâmetros de salvaguardas de direitos humanos e ambientais bastante rígidos então é de se esperar que nessa reivindicação que o país seja chamado a se posicionar decentemente sobre os mais médicos Lucas a gente ainda está avaliando o tamanho do problema várias comunidades indígenas dependiam dos mais médicos então hoje isso deixou um buraco imenso foi feita uma propaganda grande na época de que os cubanos foram embora de que os médicos brasileiros iriam ocupar esses espaços e a gente sabe que a solução dos médicos cubanos já tinha sido trazida porque os médicos brasileiros que são formados nas grandes capitais não querem ir para o interior então a gente ainda está juntando informações agora aproveitando que você fala português a gente tem nas plataformas de podcast tem um podcast que o Instituto Socioambiental faz semanalmente chamado Copiou Parente que é um podcast de notícias de Brasília que interessam aos povos indígenas e as comunidades que vivem nas florestas e tem um episódio especial sobre a saúde indígena que fala dos mais médicos então se você puder procurar lá chama Copiou Parente você vai encontrar esse episódio vai te dar os números e informações que eu de cabeça não sei dizer eu acho que Clarita eu não tenho como te responder exatamente eu acho que você traz as preocupações com esse projeto são preocupações que também batem para mim acho que realmente é necessário ter essa área do estado do Pará essa região do Trombetas é uma das regiões ambientalmente mais sensíveis que nós temos no estado do Pará mas também do ponto de vista socioambiental uma das instituições uma das áreas que merece uma atenção redobrada vamos lembrar que ali a gente teve talvez um dos primeiros grandes desastres da mineração no Brasil que é a contaminação do Lago do Batata reiteradamente é uma área que merece preocupação mas não faz parte da minha área de atuação então não vou poder fazer grandes considerações eu acho que você trouxe reflexões com as quais eu estou de acordo eu agregaria e diria é necessário mesmo que se tenha muita cautela e aí um comentário realmente sobre isso o que preocupa é que a gente não é só ser requentado serem projetos requentados projetos antigos como era Belo Monte também o que preocupa é as opções de desenvolvimento completamente em confronto com o que é a opção de desenvolvimento local num total desprezo do que são as possibilidades e as potencialidades locais essa área é uma área de uma riqueza para desenvolvimento por exemplo do extrativismo ali as comunidades quilombolas hoje fornecem castanha do Pará para uma boa parte da do consumo da merenda escolar é as comunidades quilombolas têm se mobilizado para um ecoturismo é de base sustentável extremamente importante nada disso está sendo realmente olhado está sendo realmente levado em consideração então preocupa essa reiteração de história na Amazônia de projetos que reforgem completamente a potencialidade local eu não tenho certeza se a gente respondeu a questão de quais são os maiores perigos para a Amazônia que foi colocada e aí já coligando com algumas perguntas aqui que vieram o que se pode fazer como a Europa pode contribuir para esses debates acho que as duas perguntas elas se casam elas têm muito a ver uma com a outra quais os maiores perigos para a Amazônia primeiro que são muitos a gente não tem como dizer um uma grande situação que coloca o bioma ou a sociobiodiversidade da Amazônia em risco a gente tem hoje um mosaico de situações que devem nos preocupar historicamente nos últimos dez anos as grandes obras de infraestrutura foram sem dúvida alguma as maiores ameaças e ameaças que lamentavelmente muitas se concretizaram salvo São Luís de Tapajós a hidrelétrica de São Luís de Tapajós pela mobilização do povo munduruku pela reação dos povos munduruku conseguiram fazer frente a essa hidrelétrica mas as grandes obras de infraestrutura foram sem dúvida alguma grandes ameaças tanto assim que Altamira nos dados do PRODES Altamira é o município onde se situa a hidrelétrica de Belo Monte é o município com maior índice de desmatamento agora nos últimos meses tem uma relação direta então grandes obras de infraestrutura num conflito com as potencialidades locais são um dos pontos que realmente representam grandes ameaças as grandes atividades de mineração todos aqui e todas devem saber que o Brasil vive uma situação muito delicada com a mineração não foi na Amazônia mas o caso de Mariana seguido do caso de Brumadinho nos demonstram que nós temos sim que nos preocupar com a forma como as atividades minerais são aprovadas no país grandes atividades de mineração um caso que acho que é para mim emblemático que é o caso da Belo Sun que é o maior projeto de maior exploração tudo assim tudo é assim na Amazônia tudo é o maior do mundo a Belo Sun é uma proposta de uma empresa canadense que pretende ter um projeto minerário de exploração de ouro na Amazônia que é a maior seria a maior exploração de ouro do mundo a 10 quilômetros da barragem de Belo Monte com cerca de três explosões de namite ao dia eu tive a oportunidade de trabalhar nesse caso como conselheira do COEMA fui o único voto contrário ao licenciamento desse empreendimento para mim esse é um exemplo muito claro né das muitas dos muitos desafios até porque uma das questões porque eu falei de Mariana e de Brumadinho ao analisar esse licenciamento ambiental no qual eu me manifestei contrária a concessão dessa licença e hoje ela está cassada pelo Tribunal Regional Federal por decisão judicial uma das grandes questões era a interação dessas explosões diárias com a barragem de Belo Monte os impactos que nós chamamos de impactos sinérgicos desses abalos sísmicos causados para vocês terem uma ideia de como é preocupante a seriedade com a qual as coisas são aprovadas no âmbito da mineração no Brasil e aí eu estou falando de uma mineração proposta na Amazônia em Altamira foi solicitado no âmbito do licenciamento ambiental uma declaração de que não existiria impactos importantes desses abalos sísmicos e tem um laudo técnico apresentado nesse licenciamento da mesma empresa que atestou a estabilidade de Mariana e esse licenciamento foi concedido ok algo que é bastante tudo bem esse laudo foi anterior à tragédia de Mariana mas o fato é que o meu ponto é a preocupação com os processos de aprovação desses empreendimentos da Amazônia existe o que o Ritbeck chama de uma irresponsabilidade organizada todo mundo tem a sua licença todo mundo tem seu papelzinho mas o impacto está aí existindo mineração grandes obras de infraestrutura e até mesmo tocar num assunto que eu acho que é muito delicado eu sei que ele é delicado para mim como consumidora é muito delicado também que é o tema dos agrocombustíveis que é uma outra grande ameaça para a Amazônia como é que os agrocombustíveis estão sendo produzidos na Amazônia com o aquecimento do mercado de terras nós detectamos uma grande empresa uma fez taque mas a outra é uma empresa contra a qual eu vou ter que ajuizar vou ter que entrar com uma ação judicial contra ela que tem uma área de agrocombustível em território quilombola dentro de território quilombola gerando conflitos áreas onde já morreram quilombolas então as ameaças são muitas é uma complexidade tão grande que é difícil dizer qual a principal ameaça eu diria que a principal ameaça é a irresponsabilidade organizada talvez com isso nós tenhamos sim que jogar todas as nossas preocupações desculpa Thomas eu já vou encerrando aqui eu sei que eu estou sempre me estendo demais mas enfim desculpem a questão do que se fazer do que se pode fazer se pode fazer tudo dentro da legalidade se pode fazer tudo absolutamente tudo é possível entrar com ações judiciais é possível sim ser até eu defendo os ativistas de facebook as pessoas dizerem você vai ser ativista as pessoas que sim as redes sociais são para que a gente pense para que a gente olhe de outra forma para que a gente consiga debater fazer o debate público então absolutamente tudo papel ativo do consumidor né o papel cidadão do consumidor nós deixamos de ser cidadãos para virar consumidores né a gente tem que resgatar o papel originário que era o de cidadão né é o papel sim dos mercados ele é muito relevante ele não é um papel menor ele é extremamente relevante é acho que a cobrança né a Alemanha é um país muito importante para o Brasil e eu gosto sempre de dizer se hoje no Pará no estado de onde eu venho nós temos um sistema judicial um sistema de justiça melhor dizendo que consegue operar o direito ambiental é graças a cooperação alemã a cooperação alemã permitiu que muitos juristas muitos promotores muitos juízes muitos delegados se formassem dando curso mesmo tá então é possível fazer tudo inclusive solicitar que exista coerência na cooperação alemã né que eu acredito que existe essa preocupação também por parte da cooperação alemã mas ter transparência de como essa cooperação ocorre saber realmente os impactos dela esse é um papel importante também então o que se pode fazer tudo inclusive é apoiar e aí eu digo se tiver que escolher algo a fazer apoie a luta pelos direitos de povos e comunidades tradicionais esse é o caminho mais efetivo para a proteção da Amazônia não tenho a menor dúvida disso esse é o grande caminho então é isso antes de passarmos agora a última rodada um complemento da minha parte o que se pode fazer uma das respostas seria exercer controle aqui na Alemanha controle sobre aquilo que fazem as empresas alemãs na Amazônia temos aqui o Cristiano Roussal ele é acionista de algumas empresas alemãs e como ativista ele observou o que faziam essas empresas na Amazônia eu gostaria de lembrar que Monsanto agora é uma empresa alemã e o modelo do agrobusiness o avanço da soja o pacote do Roundup a soja geneticamente modificada é tudo um pacote muito importante nós tivemos uma conferência sobre a América Latina no Ministério das Relações Externas onde esses temas foram levantados há pouco tempo e a Bayer Monsanto foram descritas como grande oportunidade de atuação no Brasil e aqui é um assunto onde nós também podemos e devemos atuar aqui na Alemanha claro temos que apoiar os atores no Brasil temos várias organizações que fazem isso por exemplo a ação Mundo Solidário o apoio aos mundurukus eles fizeram um trabalho muito importante nesse sentido para garantir a organização de base e aqui provavelmente há outras pessoas que apoiaram iniciativas assim como as fundações políticas a fundação Heinrich Perl a fundação Rosa Luxemburgo etc. Eu creio que esse é o campo onde podemos operar para fazer aquilo que a Eliane disse e quanto à pergunta do Werner isso nós debatemos hoje à tarde e também ontem com o Ministério da Cooperação Econômica claro que a Alemanha poderá fazer coisas que fazem muito sentido mas também coisas problemáticas como debatemos hoje à tarde no Ministério do Meio Ambiente as coisas não fluem dizem com o ministro não funciona mas no Ministério da Agricultura temos gente sensata podemos falar com eles e é o argumento que nós ouvimos e então nós nos perguntamos será que esse é o caminho certo pensar que se um ministério não funciona o outro poderá entrar na brecha e podemos travar o diálogo e com blaming e shaming também foi referido hoje mas seja como for há que estar informado há que acompanhar os processos e olhar com muita atenção para aquilo que está sendo feito última rodada de observações perguntas e comentários agora é preciso um microfone sim senão não podemos ter a interpretação quando se trata de um apoio concreto no dia 23 há um evento na SUZI sendo que estarão presentes duas mulheres indígenas do Brasil que irão nos contar alguma coisa nós vamos vender também comes e bebes o dinheiro que resulta daí irá ser destinado aos Guarani Caiova no Brasil para realizarem eventos semelhados todos estão convidados a participar eu sou Alexandra da Shilling da Living Gaia é uma sociedade que já existe há tempo e que apoia mulheres indígenas no estado do Acre temos um projeto destinado a apoiar ainda mais a fazer um crowdfunding para comprar terra terra agrícola terras que pretendem ser vendidas e passar essas terras diretamente aos indígenas que passariam a ser os proprietários indígenas grande ceticismo no Brasil porque teme-se a nível oficial que essa passagem das terras que foram atribuídas oficialmente agora passariam a indígenas e nesse processo haveria problemas e eu gostaria de saber como vocês veem esse assunto porque as ONGs que tratam da floresta amazônica não estão no Brasil estão no Equador e em outros países sendo que o Brasil antigamente cuidava ele próprio da Amazônia eram organizações governamentais mas agora já não podemos contar com elas gostaria de saber qual é a vossa opinião e se a fim de utilizar o potencial in loco das culturas indígenas se nós não poderíamos promover certas atividades por exemplo no Acre a bons exemplos poderíamos criar centros de encontro e apoiá-los a partir daqui e mais porque para os indígenas é importante terem contatos internacionais também para poderem fazer face a perigos muito obrigado última chance para uma pergunta e aí eu passaria a palavra para uma última rodada curta eu fiquei sabendo antes por tabela que houve uma mudança na diretoria da FUNAI vocês têm algum detalhe sobre isso quem mudou para onde e por quê bom e o Werner também já tinha uma pergunta complementar ou o quê Berna tem a palavra não gosto de tomar a palavra duas vezes mas vai lá sábado a partir das 14 horas nós temos um evento numa praça aqui sobre o clima e as mudanças climáticas na Amazônia o que poderíamos fazer como criar consciência venham lá nós também estamos coletando verbas para outros projetos na Amazônia a festa vai no sábado até as 22 horas compareçam todos muito obrigado e agora temos ainda não sei se devemos discutir aqui um projeto bem concreto aqui mas vocês poderão reagir a essas perguntas que foram feitas essa questão da mudança na direção da FUNAI acho que é simples de responder pode são as últimas perguntas mas também vocês podem reagir não só a última pergunta mas talvez deixar algumas mensagens finais aqui ao público vocês vão ainda ter uma outra oportunidade de falar na sexta-feira tem esse congresso sobre florestas do pedido verde vocês vão estar em duas duas mesas lá no congresso então quem quer escutar discutir mais sexta-feira de tarde acho que dá para se inscrever lá no site do congresso vai ter uma discussão sobre florestas muito focalizada nas florestas da Europa e da Alemanha temos muitos problemas também na Alemanha não é que problemas são um privilégio de outras partes do mundo temos muitos problemas aqui causam problemas em outras partes do mundo então temos uma reflexão sobre isso também e vocês vão estar lá então agora a última oportunidade de vocês para se colocar aqui hoje à noite bom tentando aqui me organizar sobre a FNAE vou deixar para a Adriana que eu acho que ela vai se divertir respondendo sobre todas as iniciativas eu queria ressaltar também essa iniciativa que nós estamos vivendo aqui essa é uma iniciativa fundamental essa é uma grande contribuição a gente conseguir refletir conjuntamente refletir com sociedade civil qualidade sobre sim as situações que nos preocupam no Brasil na Amazônia no contexto socioambiental é uma grande iniciativa já é por si um grande o que fazer já está se fazendo além de todas as outras que foram aqui mencionadas eu realmente não sei se eu entendi exatamente o teu questionamento mas e eu também não me vejo em condições de fazer uma reflexão sobre ele sem olhar mesmo tudo que esse projeto que você narrou tem tudo que ele envolve mas acho que algumas questões precisam ser levadas em consideração historicamente no Brasil a compra de terras para fazer justiça territorial não tem funcionado acho que é interessante a gente olhar para trás muitas áreas por que isso mas existe uma boa vontade é fato muitas vezes existem boa vontade existe um fator que mobiliza mas tem uma complexidade muito grande o tema da grilagem de terras na Amazônia não é uma questão menor não é raro a gente se defrontar com situações eu mesma já me defrontei com situações doadores do Japão doadores dos Estados Unidos da Alemanha adquirem áreas sob a motivação de destinar para a comunidade a, b ou c ou mesmo para um povo indígena e ao final se envolve numa grande crise de grilagem de terra então acho que esse é um elemento que precisa ser levado em consideração segundo elemento que eu acho que é mais importante eu acho que a gente não deve vocês não devem aprender com a gente a dar jeitinho nas coisas é o famoso jeitinho brasileiro que tem um lado bom que é muitas vezes ter conseguir resolver problemas mas tem um lado muito ruim que descamba para situações indevidas a gente tem que colocar os pingos nos is as coisas exatamente onde elas são terra é direito dos povos indígenas a gente tem que exigir que seja assim considerado a gente não pode buscar caminhos que fujam disso a luta pela terra pelo reconhecimento da terra não como um bem privado não como um bem que está aí a ser adquirido mas como um bem que precede a nós mesmos enquanto país Brasil enquanto Estado brasileiro isso faz parte da justiça como um todo faz parte do resgate do que é o justo do resgate do que é reposicionar a história do Brasil e eu acho que a gente não tem como fugir disso a gente tem como fugir dessa nossa história talvez caminhando por esses outros caminhos então eu realmente eu me preocupo com o potencial dessa alternativa mas mais uma vez falando aqui sem conhecer o projeto como um todo mas o potencial dessa alternativa como um potencial que termine por enfraquecer a luta por direitos que precisa ser feita é também necessário pensar que os processos de luta por direito eles são um processo mais amplo de luta pelo território reaver o território eles são um processo mais amplo dificilmente a exata área que você vai comprar corresponde à territorialidade e é que a territorialidade quando a gente fala é a compreensão não da quantidade de hectares de uma determinada área mas dos elementos espirituais sociais culturais que aquele território envolve então são só algumas colocações para reflexão é mais uma vez pode ser eventualmente que o projeto caiba como uma luva na questão ótimo excelente e também pode ser que cada grupo isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente cada grupo sabe até onde consegue resistir ou até onde quer fazer uma defesa de direitos até as últimas consequências a gente precisa compreender isso também não pode ser eventualmente que para esse grupo essa seja uma estratégia mas eu queria pontuar essas minhas preocupações concluindo mesmo primeiro pedir desculpa para o Thomas Thomas eu nunca quis te chamar de machista mas eu aproveitei a oportunidade para reposicionar algumas questões históricas nossas eu sei que existe um mútuo respeito de todas e todos eu acho que a fundação Heinz Alemanha em si o povo alemão o povo ao qual nós temos sem dúvida alguma uma relação de solidariedade histórica muito importante com o Brasil para encerrar eu queria ler só a última parte da carta da BRAMPA da Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental que foi a carta de Curitiba que eu mencionei e que reconhece uma série como eu disse mais de uma dezena de retrocessos normativos no campo do direito ambiental e que precisa ser só seria o último ponto que eu falaria ao final após reconhecer todos os retrocessos se afirma necessário se faz conclamar as instituições públicas privadas e a sociedade civil a defesa dos instrumentos que buscam uma eficácia de proteção da proteção pretendida pelo direito ambiental brasileiro da política ambiental brasileira enquanto resultado de uma construção coletiva de mais de três décadas com esforços da sociedade civil instituições e poderes constituídos e sobretudo combater os retrocessos ambientais diante das ameaças concretas percebidas no panorama nacional estruturas fundamentais para uma gestão eficiente e participativa do meio ambiente estão sendo desconstruídas ao mesmo tempo em que se caminha para uma grave iniciativa de enfraquecimento do arcabouço protetivo da natureza da sociedade brasileira neste contexto a associação brasileira dos membros do ministério público do meio ambiente a brampa redige esta carta de curitiba em defesa do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do brasil reafirmando que estará atenta e atuante dentro das suas atribuições constitucionais para garantir o fiel cumprimento das garantias e direitos fundamentais previstos na constituição da república federativa do brasil de 1988 especialmente o artigo 225 e conclama a sociedade brasileira para se engajar nessa luta eu conclamo também não só a sociedade brasileira mas a sociedade planetária a se engajar nessa luta essa é a mensagem não somente minha eu sou diretora para a Amazônia da associação do ministério público ambiental mas essa é a fala de diversos membros do ministério público do brasil todo que pedem que nós estejamos atentos e alertas a proteção efetiva do direito ambiental brasileiro e claro aqui como muito falado da Amazônia muito grata pela oportunidade e fico à disposição bom Thomas a gente também ficou se perguntando porque que a bancada ruralista e os ruralistas do governo estavam pedindo a cabeça do presidente da FUNAI sendo que ele não tem sido muito amigo assim né então a gente falou nossa mas se ele não está atendendo a eles a quem será que ele está atendendo e o que me parece é que há tem uma tipo um cabo de guerra dentro do governo sobre qual vai ser o segmento do governo que vai dominar a agenda indígena tem pelo menos três grupos dentro do governo que tem interesse nessa agenda o grupo dos militares o grupo do agronegócio e o grupo dos evangélicos pentecostais que tem né as missões evangélicas enfim estão muito envolvidas o ministério onde a FUNAI estava né tinha essa tem esse viés a gente acha que tem um elemento concreto que a gente soube hoje de que o o secretário de assuntos fundiários que é ligado ao setor rural né e que é flagrantemente anti indígena inclusive pessoalmente esteve envolvido em milícias de fazendeiros que atacaram acampamentos indígenas de Guarani Kaiová no Mato Grosso do Sul havia anunciado num vídeo que circulou na internet que ia mandar retirar as terras indígenas do sistema público de terras que embasa os processos de regularização fundiária o CIGF e me parece que o presidente da FUNAI se negou a fazer isso então acredito que esse pode ter sido um elemento de resistência dele que fez ele cair quem vem no lugar dele a gente não tem a menor ideia né não foi anunciado nada hoje então a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça nesse momento em que o Ministério da Justiça também está envolvido nesse escândalo de vazamento da troca de mensagens entre o ministro da época que ele era juiz né e procuradores da Lava Jato então acho que imagino que o Brasil hoje esteja meio o mundo indigenista no Brasil hoje está meio empolvorosa com essa situação sem notícias e na verdade tudo pode acontecer a gente não tem a menor ideia do que vai ser o que a gente sabe é que não é do viés desse governo ter um presidente da FUNAI comprometido com a sustentabilidade dos territórios e o fortalecimento dos direitos dos povos indígenas eu não vou eu já tive a oportunidade de conversar com o Alexandre em outros momentos acho que a gente tem preocupações similares embora você tenha colocado outras questões até que eu não tinha pensado e que eu acho que são importantes e o que eu acho que é fundamental até pensando nessa perspectiva de colaboração em geral é que a gente tem sempre que respeitar as soluções o conhecimento a forma como essas comunidades estão buscando as suas soluções e significa contribuir com aquilo que eles consideram que é o melhor para eles e não achar que a gente vai encontrar outras soluções que não sejam aquelas que eles mesmos têm condição de desenvolver isso vale para o apoio aos projetos que as comunidades já desenvolvem então acho que qualquer plataforma de crowdfunding no Brasil tem vários projetos interessantes de comunidades desde os grupos de rap Guarani que fazem um trabalho super bacana de falar da realidade dos Guarani que eu vá na linguagem da juventude urbana brasileira até os projetos de resgate de sementes tradicionais projetos de apoio à produção sustentável e eventualmente até essa questão em situações específicas embora como a gente tinha conversado eu não acho que o crowdfunding é uma boa maneira de fazer isso porque anunciar que você vai juntar dinheiro para comprar terra é treta eu acho que aí tem que pensar em uma estratégia que não ajude a levantar o preço da terra se for o caso porque isso pode ser complicado bom o governo está só começando apesar de que a gente se sente exausto já e a gente tem muito ainda o que aprender a lidar com essa dinâmica de um governo que é que usa do caos e da desinformação a seu favor que não tem projetos de longo prazo muito claros e que é bastante fragmentado nos diferentes segmentos que compõem ele então a gente precisa estar sempre se reunindo conversando atualizando as nossas estratégias trocando ideia a gente tem buscado muito no campo da sociedade civil conversar com organizações de outros países como Hungria Turquia Indonésia que passam por situações similares e acho que essa solidariedade entre nós só essa possibilidade de ter esse interesse esse olhar que vem de fora sobre o Brasil as diferentes possibilidades de intervenção de manifestação de questionamento sobre o que está acontecendo já nos ajudam e nos fortalecem porque o fundamental é isso e a gente saber que não está sozinho e como disse o Davi Anamami outro dia para mim alguém falou aqui hoje isso também vai passar pode demorar vai ser dolorido a gente vai ter muito trabalho e a gente tem que trabalhar muito para que passe rápido e com o menor impacto possível muito obrigado antes de todos irem embora eu gostaria de agradecer também aos intérpretes que também fizeram este trabalho para a comunicação também passando as barreiras linguísticas também entenderam as perguntas gostaria de agradecer a todos pela sua atenção a sua participação e também as suas perguntas foi só uma pequena etapa numa longa viagem da solidariedade da cooperação da comunicação entre o Brasil e a Alemanha e já ouvimos que vamos seguir com outros eventos já ouvimos outros anúncios para atividades e eventos portanto até a próxima